Eu posso até a querer entregar-me, lançar-me a ver aquilo que vier Mas eu gostar da tua masculinidade é maldade, a merda é só não seres mulher É que tu tens o charme para poderes virar-me, sabes conquistar-me, das-me a lascivia de talher Como dizer-te então, tens escrito homem no coração, infelizmente querido é o perdão, só me apaixono por mulher